Opa, ea! Salve-lhes! Aqui estou, mais um dia, novamente com o Codio Bye E dessa vez, manos, finalmente vamos testar aí o novo acessório da nossa queridíssima SM10, beleza? Um acessório aí que lançou ontem, porém já tava no game pra algumas pessoas, tá ligado? Pô, como assim, Luger? Por que, manos? Ele liberou ontem pra geral, tá ligado? Porém, antes já tinha chegado uma roletinha aqui da SM10 lendária E você já conseguia tá liberando aqui esse acessório, que é no caso esse daqui, a SM10 Sombra Vermelha Quando você liberasse essa roleta aqui, liberasse a SM10 lendária, você já tinha ali o acessório liberado, tá ligado? Só que ontem lançou ali pra geral, que é aí no nosso querido Sazonal Eu não liberei na minha conta ainda, tá ligado? Tô aqui na conta do inscrito Guilherme, muito obrigado, inclusive, por ter emprestado a conta novamente, beleza, manos? Mano, bora ver aqui, ó, cadê? Acho que é esse daqui, ó, aqui, ó É algumas missõezinhas que provavelmente são fáceis de conseguir, tá ligado? Não é nada, meu Deus, que difícil de tá se fazendo, beleza? Vou até ler aqui com vocês, ó, jogo 12 partidas de MJ Só vai jogar ali 12 partidas Causa 1500 danos em partida de MJ, só você acertar ali o tiro no seu inimigo, beleza? Eu recomendo uma IPD, pega a IPD ali, fi Já try ride ali, cravo num lugar, mano E pronto, você já vai conseguir 1500 danos ali em um segundo, tá ligado? Terceira missão, mate 20 inimigos em uma partida de MJ Só matar 20 inimigos Mate 20 inimigos com qualquer fuzil de assalto, beleza? Vai ter que equipar ali no segmento o fuzil de assalto A própria SM-10, KN-44, qualquer AI ali Você pode tá equipando, beleza? Quinta missão Ganha a medalha destruidor 3 vezes em partida de MJ Bora ver aqui, ó, no perfil O que é essa medalha destruidor? Cadê? Cadê o trabalho de batível? Emplacável, desumano, impedoso Destruidor, ó Matou 3 inimigos sem morrer É só você matar ali 3 inimigos direto Sem tá morrendo, beleza, galera? Pra você tá conseguindo aí Essa medalha destruidor Se essa missão, mate 3 inimigos com um tiro na cabeça Com qualquer fuzil de assalto equipado Você vai ter ali que matar 3 inimigos com HS Com Hatshot, beleza, mano? Usando uma R de novo, beleza? E pra finalizar a última missão Vença 3 partidas de MJ com qualquer SM-10 Vai equipar ali a SM-10 E vai ter que vencer ali 3 partidas do MJ Demorou, mano? Se é isso Esse é o jeito de você tá liberando aí Só, ah, Lug, não quero fazer missão Vai lá e roleta a rolê Ganhar a SM-10, ele dá ali e pronto Você já vai ter ali esse acessório liberado, beleza? E o que que faz esse acessório aqui, galera? Bora ver aqui, ele chama Branson, beleza? Vou até tirar aqui meu webcam Bora ler o que que ele faz, ó Aumenta 15% do alcance de dano Tá, então ela vai dar mais dano ali basicamente Em distância Recuo horizontal também vai diminuir 12.7%, caraca Recuo vertical também vai diminuir 14% E Ali embaixo tá escrito Dispara as duas primeiras balas A uma cadência maior Então as duas primeiras balas Vai sair mais rápido, entre aspas, ali Da arma, tá ligado? E, mano O que mais me chamou a atenção, velho É que só vai perder 8% no tempo de mira E velocidade de movimento Apenas 5% Então, mano Olhando aqui Parece que compensa muito, tá ligado? Não sei Se eu tô com a melhor classe aqui Demorou? Vai parecer a primeira vez Que eu vou estar jogando com ele Mas eu achei que tá, mano Eu achei que tá A classe vai aparecendo no meio da gameplay E sem relações Vamos aqui Vamos na real antes, ó O Guilherme Ele falou pra mim Tá equipando aqui o diamante, mano Bora equipar o diamante Cadê? Cetando Bora equipar aqui o diamante Escaradão Foi Equipamos E bora pra play, mano Tamo aqui no Grão Mestre 3 Assiste que vai lá dentro do AutoCons Bora testar a SM10 com o novo acessório Porque, mano Basta ver se ela entrou no merda agora Com o acessório aí 100% Let it go, mano Let it go, mano Vamos ir pro mapa Não é que talzinho Vamos que vamos então, mano É a primeira vez que eu vou estar jogando Aqui esse parry aqui, velho Já vou ver aqui pra esquerda Nossa, não é que tal Mano, só vai estar os caras de Só vai estar os caras de CBR4 Mas é isso, mano Vambora, vambora, vambora Vamos ver os caras Não, pior que a abertura de mira dela, mano Mesmo perdendo ali, velho Tá rápido do mesmo jeito Já foi o primeiro Mano, recu... Foi também? Não divido, não divido Bacaninha Ah não, acabou a bala, acabou Nossa, que cara surtudo, velho De verdade Mano, minha luz está um pouquinho Escura, minha webcam, velho Porque a minha A minha weed light Que sabe como fala isso Tá quase queimando aqui, filho Mas É isso, dá pra enxergar eu pelo menos, né, mano Mano Tá matando muito rápido, velho Pera aí não, filho Cara ali em cima Ah Ih, já começou os campos, hein Já começou os campos, mano Nossa, eu nasci do lado do cara Já vai pro, já vai pro, time Mano, realmente Esse controle de recuar mais Que ela ganha, velho Fica bizarro, mano O cara tá lá em cima ainda Calma TV1 TV2 O cara jogando muito Tem que entrar, tem que entrar, time Não, 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 não Ah, mano O cara vai ficar a partida inteira lá em cima O cara é o melhor do player do Brasil Caraca, mano Ela tá muito boa, velho Finalmente Matei ele, matei ele Tô indo pra lá esquerda Bora, dog Boa, boa, boa Tem que entrar, tem que entrar, velho Não, não, não Acabou a bola Bevei Bevei também Caraca, jogando muito Hum, já veio direto Que isso Vai pra lá e pra próxima Boa que a gente tá dominando, velho Caraca, tá muito Tá muito de boa de controlar, velho Olha isso E pior que a SM10 A única coisa que meio que pedia ela De entrar no meta, mano Era esse recuo, tá ligado? PV PV também, tô no próximo Crava nesse ponto aí já, time Eles vão nascer aqui, ó Esse cara é sortudo, pô Não, não, não Pra cá não Hum, se o cara é cravado lá do outro lado já, mano Que isso Que isso, moleque Mano, esse cara não morre, fi 3A e os FPS, moleque Pode não Matei, matei, matei Finalmente É não, guerreiro Caraca, tá muito boa, velho De verdade Gostei, gostei É uma hora que tem Que isso? Oxi Ah, ativaram Nossa, o cara jogou muito, fi O cara jogou muito, mano Ativou aquele negócio lá O cara aqui na direita Eu vi Develeiro aí Vapo Mano, vou ir próximo, time Caraca, mano Ela tá muito boa, velho Que isso? Ela tá muito boa, mano E não? Mantém, mantém, gente Ih, botaram a strike Flipou, né? Nossa senhora Contra aquilo Contra aquilo Tá difícil, velho Primeiro que os caras Tão dando a vida, né, mano Vinguei Boa, time Boa Só entra, só entra É pra onde, ganheira? Caraca Vem não Só na cena aqui Vapo Vamos na cama, vamos na cama Ele veio também? Muito vida, muito vida Ninguém me viu, ninguém me viu Calma, calma, calma Ih, ninguém me viu Caraca, ele veio de jogar todo mundo Não Nossa, jogando muito, velho Que isso Ela tá muito boa, mano Pode ser pra nós Hum Já tava ali no ponto, mano Caraca Vai queimar nesse vídeo Essa luz aqui, galera Tá quase queimando Minha luz aqui do lado, velho Caraca, só atrás Por ser, vamos te mirar Tá lá no ponto, velho De verdade Miro aberto Puxa Devei Vapo Mas a gente tá nesse ponto não, parceiro Ele pulou Pulou Boa, 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 boa Nossa, você já rochou o inimigo aqui Que isso O cara é o flash, pô Vai concentrado Ah, isso aqui é nova aí, parceiro Camper Nossa, esse cara é muito camper De verdade Esse cara é muito camper, mano Aqui ainda Não atirou, não atirou Devei Boa, bateu o camper Vamos lá atrás, né Asa, parceiro Vai camperar aqui, não Agora a minha vez Vapo Não, não, não Ah, o cara veio por cima Jogou muito Jogou muito Mano, a gente ganha nesse time Devei Boa, não, não Nossa, esse US Jogou muito com esse negócio aí, filho É, nossa, pô Que que é isso, mano Tá muito bom, filho Tá muito bom esse negócio, cara É que o perk O perk não O acessório é tão bom Porque, tipo Ele não perde mobilidade, tá ligado Continua rápida Ele dá controle na arma, tá ligado Ele dá alcance de dano Cê é louco, velho Compensa mil Mil vezes do que o atirador WC Outro cano, tá ligado Olha isso Tô maluco, não Vamos mais uma partida Vamos mais uma partida De verdade Vamos mais uma partida Vou tentar arrumar essa webcam aqui Saber que é nossa Essa luz aqui Mano, cê é louco Tá boa, tá boa Vamos mais uma Vamos mais uma Submitzinho, galera Submitzinho Consegui aqui arrumar o Ring Light Por enquanto não queimou não, mano Mas, mano, galera Agora vai ser difícil, hein, mano Vai tá geral Mano, vai tá geral O Sent Blade, moleque Se eu conseguir matar aqui Pelo menos uns 15 É porque o bagulho tá bom mesmo Tá ligado Mão de vida, mão de vida Tá aí na sua frente, irmão Matei, matei Bora por cima, bora por cima Caraca, pior Aquela dá muito dano, mano Mão de vida Ah, não Eu só tô vindo os caras Tô tirando Levei, levei, levei Tô no ponto Não, não, não Ele foi também Tá longe Oxi Que isso Calma Calma, mano Calma, mano Caraca, eu tô perdido, mano Tem 10 espremeiros Tipo dos caras, filho Tem que entrar, tem que entrar, time Ele veio Hum, chegou outro, mano Estraga prazer Filha da mãe, velho Vai pra onde, parceiro? Eu vi o cara na frente Fica novo, fica novo Não, não, não Levei Mão de vida Vem, Fredão Levei, levei Caraca, jogando muito, mano Só manter Só manter, time Fica não Caraca, tô muito chato, mano Eu tô muito chato Com essa arminha aqui, velho Tá muito forte, velho A gente continua segurando Se a gente ganha Não atirou Não atirou Eu cliquei pra fora do botão de tiro, mano Eu cliquei pra fora do botão de tiro Tá de sacanagem, velho Perdei um ponto Perfeito Devei Puxei Pra canal Um de vida Vai pro Vai pro próximo Vem não, fi Boa, boa, boa Eu vou mais se esmai junto Vai vir pra nós Se eu gostei, matador Caraca, vou no próximo já, fi A gente tava indo por aqui, ó Caralho, minha esquerda O cara aqui, ó Não, 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 não Botaram o gelo, botaram a granada Melhor como possível Tá bom que já nasci aqui, né Vamos, salvou Menon Bora, bora, bora Caraca, bora, bora Mata, bora Boa Vem não, fi Que isso, mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem O mesmo cara daquela hora, velho Esse é o melhor play do mundo De nuclear, velho De verdade Esse US é o melhor play do mundo De nuclear Que isso O cara só mata com aquele lá, mano Que isso Crave, crave Tem cara nisso Levei, levei Só segurar Que nem ganha Larga Nossa, me salvaram Vou achar Tá E já tô indo próximo Tem ninguém Tem ninguém Chegando Cara no ponto já Tem Não, não Tô levando Tô levando dano Aonde Passar o cara aqui, ó Boa time Vem não Ih, botaram Putz O US jogou muito Ah Tá de persi... Aí enlouqueceu O cara tá de persistência, mano Aí fugiu do personagem Pera não Pra onde? Ah, matou Não, 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 não Pra cá não Vem também não Joguei muito Como eu disse lá no começo Eu não tô falando que é a melhor classe Da SM10 Com esse cano Branson, tá ligado Branson, acho que é o nome dele Tá ligado Porém Vocês tão vendo na gameplay Tá boa, tá ligado Então uma das melhores é E mano, sem relações Aqui na boca Colocamos Super Somerolítico No cano Branson Coronha Sem coronha Como sempre Laser WC Tastic Pra finalizar Na munição Colocamos aqui o carregador Esse tergito E 33% Essa classe aqui é do Guilherme Beleza O dono da conta Parece bom A única coisa que mudei Foi o cano Coloquei o Branson aqui Que é o novo cano aí Mano Gostei, velho A abertura de mira Dá um pouquinho De mais o controle E perdeu um pouquinho De precisão Mas tão vendo E tá muito de boa De acertar o tiro E agora sim Pode continuar Com a gameplay Tamo junto, mano Boa time, boa time Só segurar Tringuei aqui GG, pô Que que é novo Que que é novo De perto Como não Vai ser pra nós Pro próximo, hein Vamos ir por baixo Nossa, pegaram o Golias Boa time Agora que eu vi Sabia que tava no direito Não, botaram a sete nela Não vi Filha da mãe Eles conseguem Ah, eles tão ganhando Na real Pensei que ainda tava ganhando Ih, agora feou Feou, feou, feou Bora, Golias Bora, Golias Vai ficar aqui em cima Campeonando Mano, os caras Tá campeonando com o Golias Poxa Levei Bora, levaram a sete nela Boa Vou tentar no ponto, mano Acabou a bala Acabou a bala Esqueci de carregar Filha da mãe, mano Meu tio não tá pegando o ponto, velho Levei Boa, finalmente Tô no próximo Mano, apareceu na direita Tem ninguém, tem ninguém Ixi Não, não, não Tá gerado de persistência, pessoal Tá gerado de persistência também? Tá de persistência também O que aconteceu, mano? Todo mundo Voltaram a usar a persistência, é isso? Boa, Fadiga Ah, não, velho Tá o time inteiro de persistência Tá o time inteiro de persistência do nada Outro de persistência Meu Deus do céu O que aconteceu? Tô chegando, chegando Mano, eu cheguei Aí, quase levei Boa, boa, boa Segura, segura, segura Entra no ponto, entra no ponto Boa Fala que o meu tio também tá de persistência Agora minha vez Levei, levei Boa Boa, meu time também tá de persistência Pra cá não Puxando o próximo Vamos, time Vamos, time Comperem não Nossa Se eu puxasse a tamper ali Eu levaria os dois Maxwell puxou É, do nada Todo mundo resolveu jogar em persistência Galera, não sei o que aconteceu Não sei se a gente voltou pra A atualização anterior aí do jogo Literalmente não sei o que aconteceu Mas, mano Deu pra gente testar bem aqui Esse fato eu vou ganhar ponto Eu cheguei bem, mano Caraca, a gente só perdeu Porque o time inteiro dos caras Tava de persistência De verdade O time inteiro Tava o Fernando Maxwell Esse cara aqui Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que você curtiu Lembrando A classe apareceu no meio da gameplay Caraca, jogamos muito Tá muito gostoso de jogar Mas, de verdade Ganhei dois pontos Tá bom É, tá bom Mano, tá muito De mobilidade Tá boa Virtude mira Tá matando muito rápido Por causa do alcance de dano Tá ligado, sei lá Boa, boa Compensa 34 Nossa, jogamos muito De verdade, jogamos muito Se inscreve no canal Se você for novo, mano E é isso Falou, Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Tchau Tchau Tchau